Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago aqui pra vocês mais comprinhas do Ebay Caiu a força, graças a Deus voltou, tá faltando Eu trouxe mais comprinhas do Ebay aqui pra vocês, chegaram muitas coisas legais, gente, que vocês vão adorar E eu ia pedir pra vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreva Porque sempre vai ter vídeos de produtinhos aqui, dicas super, super legais E também não esqueça de dar o like, que é super, super importante, que vai ajudar a favoritar o vídeo aqui no YouTube E eu vou ficar muito, muito feliz Então chega de blá blá blá, vamos o que interessa, porque tem muita coisa legal, gente Então vamos lá? Bom, chegou aqui hoje pra mim, é essa paleta aqui da Kylie Jenner Kylie Jenner, não sei como se pronuncia E vem a nossa caixinha aqui, tá? Gente, ela é bem pequenininha, ela é o tamanho da, ó, da palma da minha mão Eu achei que ela era maior, mas, né, o importante é o conteúdo, né? Vem assim a caixinha Vem aqui escrito as cores E escrito a assinatura dela aqui E aí abrindo Vem um plastiquinho Vem escrito aqui Kylie E as cores das sombras Que são essas daqui Tá, a tia é pigmentada? Ó, gente, eu gostei Ela é bem pigmentada, ó, tá vendo? Eu só encostei Ela é bem pigmentada, ó, vou pegar o preto aqui pra vocês verem Ó, eu gostei dela Ela é bem pigmentada Eu paguei nela, agora, gente, eu não lembro Eu vou colocar aqui na tela O valor, tá? Eu achei que super compensa Gostei bastante dela Ela veio... Deixa eu pegar um paninho aqui Ela veio... Pra tirar, né? Ela veio com um cartãozinho aqui dentro Aqui, que eu não entendo nada de inglês Mas é a assinatura dela, né? E veio com esse apiscadinho assim Ó, que bonitinho, gente Eu achei super fofo Foi super baratinho E super aprovado, tá? Eu vou deixar o link aqui das lojas, tá, gente? Pra vocês Pra vocês... Desculpem Gripada ainda Pra vocês que se interessarem Quiserem comprar o produto Se tiver o link ainda Eu vou tá deixando aqui no box de informações, tá bom? Bom, gente, o próximo É um produto maravilhoso Que eu amei, amei, amei Que é a paleta da Anastácia E ela é de iluminadores E ela é assim Aí vem atrás os tons que tem, tá? Aí você puxa E ela é assim Bem bonita Cartonada E abrindo aqui Bom, gente Eu fiquei super triste Porque veio com uma camada fina De plástico bolha Então a dica é Se você for comprar Do... Do... Na loja Fala com o vendedor Fala pra ele colocar bastante Plástico bolha, viu, gente? Porque os correios aqui do Brasil Só por Deus E vieram Praticamente três quebradas Só que eu consegui salvar Como ela é mais macia Eu apertei bastante, sabe? E eu consegui salvar elas, tá? Mas são essas quatro tons aqui Vou estar aqui mostrando pra vocês Esse daqui que é tipo um bronze Ó Gente, muito pigmentado, viu? Tem esse outro tom aqui Ó Olha como é pigmentado Veio esse E Veio esse daqui Que Parece que é meio amarelado Mas fica bem bonito Ó Gente, bem pigmentado, viu? Muito Mesmo Fica top, top, top Vou passar esse daqui Ó Pra vocês verem A pigmentação Ó Tô brilhando agora Mas é muito pigmentado, gente Ó Vocês vão conseguir ver Caso da iluminação Mas eu gostei bastante Então Super Aprovado Tô com vontade de tossir de novo Só um minuto Ai, tô mal Essa gripe não me deixa O próximo produto Que eu vou mostrar aqui pra vocês É Essa edição de aniversário Que vieram Os batons Da Kylie, gente Olha São esses batons aqui Super lindos Maravilhosos Eu amei Eu já testei Eu gostei bastante Muito 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 E é o seguinte, gente Eu não vou fazer O swatch agora De todas as cores Eu vou fazer um vídeo Separado Que eu já separo Todos os batons Que eu comprei Da linha Tá E eu vou estar mostrando Pra vocês E eu vou mostrar Só um Porque senão o vídeo Vai ficar muito Muito longo E eu não quero Que fique longo Porque senão Vocês brigam comigo Porque eu sei Né E É assim, ó Ele é menorzinho Ele vem menor Todo douradinho Eu achei uma graça E eu vou passar Essa cor aqui Só pra vocês verem Gente, é muito pigmentada A cor Ai, gente Perdão Muito pigmentada A cor É Não craquela Na boca Fica bem sequinho No começo Quando aplica Gruda Mas depois Que seca totalmente Ele não gruda mais Tá Essa cor aqui Gente, deixa eu ver É o doce K Tá Esse tom aqui Então Logo logo Eu vou estar soltando Um vídeo Mostrando no cada tom Tá bom Outros batons Que chegaram aqui Foram esses Da NYX Lingerie Esses daqui Esses dois aqui Eu também Assim Os outros que chegaram Eu gostei Né Vamos ver esses daqui Porque é vendedor Diferente Então eu não sei Então as cores Que vieram Vieram o TED E o Exotic Tá TED e Exotic E aí eu vou Tá fazendo Um vídeo Resenha Só deles Aqui pra vocês Bonitinho Tá bom E aí eu já vou testar Eles pra ver Se eles são bons Mesmo Tá O próximo Produto Também que chegou Foram mais Batons Gente Eu tava louca Querendo esses batons Se vocês não fazem Ideia E graças a Deus Chegaram Que são esses Da Colourpop Esses daqui Eu achei linda A embalagem Toda prata É Bem resistente Bem resistente mesmo Gostei bastante E vieram esses Três tons Aqui pra mim Tá Essas três Cores E também Depois eu vou Tá fazendo um vídeo Separado pra vocês Mas eu vou pegar Uma cor aqui E vou tá passando Pra vocês verem Eu não testei ainda Por isso que eu quero Fazer um vídeo Separado Gente Pra mim ter tempo De testar Ver se é bom Se gruda Se não gruda Se craquela Entendeu Então eu vou fazer Um vídeo bem separadinho Ó Essa Ai que cor linda Gente Que lindo Fala que não é lindo Maravilhoso Né Muito lindo Muito lindo Muito lindo mesmo E ai eu vou tá testando Eles Durante esses dias Pra ver se são bons Né Se essa qualidade É boa Ai eu vou tá fazendo Um vídeo Resenha pra vocês Eu tenho outros Batons da NYX Da Kylie Jenner Kylie Jenner Não sei como fala E ai eu vou tá fazendo Um vídeo separado E falando o que eu acho Deles Tá gente Então foi isso Essas foram as minhas Comprinhas Lá do Ebay Se eu falar AliExpress Não liguem Porque Né Mania Mas só que agora Eu migrei pro Ebay Porque o Ebay Tem mais réplicas É mais fácil De você encontrar Os batons É paletas É muito mais fácil No AliExpress Eu não sei o que acontece Se não tá aparecendo mais Né É bem difícil mesmo Só se você tiver Um código Pra colocar lá Pra achar Mas eu não conheço Eu não sei Então eu migrei Pro Ebay Né A única coisa ruim Que é a dúvida De algumas meninas Aqui que o Ebay Gente Não dava comprar Por boleto bancário Você tem que ir No caso Só com cartão internacional Tá Já o AliExpress Tanto cartão internacional Quanto boleto Você consegue Tá comprando Né E a diferença Isso aqui Não é bem Também Não tem muito Muito frete Tem coisas que tem Mas é pouquinho Mas tem coisas que não tem Tem muito frete grátis A maioria Que foi tudo grátis E já no AliExpress Tá tendo bastante frete Eu não sei O que tá acontecendo Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembre-se sempre Do gostei Da Tati Se inscrever no canal Se você é novo Por aqui Seja muito bem-vinda Se inscreva E ative o sininho Tá bom Beijo grande Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe A vida de cada um Tchau Tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau